Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vou falar pra vocês a respeito da Temo, mas algumas dúvidas que vocês estão tendo relacionado ao recebimento mesmo das comissões de vocês no site da Temo. Outras dúvidas também sobre o PayPal, como resgatar o dinheiro do PayPal, dúvidas também que não foi só de uma pessoa. Se vocês estão no Brasil, se vocês podem se cadastrar no site da Temo e receberem euro também. Tudo isso eu vou explicar tim-tim por tim-tim aqui nesse vídeo de hoje, bora lá comigo. E eu vou aproveitar também nesse vídeo aqui, vou resgatar as minhas comissões dessa semana que passou pra vocês verem como que é também, que é super simples, tá pessoal? Então vamos lá gente, o primeiro tópico aqui de vocês, a primeira dúvida é o seguinte. Se você tá morando aí no Brasil, se você pode se cadastrar na Temo. Um seguidor nosso até escreveu nos comentários do canal nessa semana aqui, dizendo que sim, ele conseguiu fazer o cadastro dele lá pra vender os produtos da Temo. Só que, o que que acontece? Lá no Brasil ainda não estão ocorrendo as entregas, não tá tendo o comércio lá. Então, o que que vocês podem fazer? Gente, você pode se cadastrar sim no site da Temo como afiliado pra vender e ganhar comissões. Só que na hora que você vai fazer a sua divulgação, as estratégias, mostrar aqueles vídeos que eu já gravei em alguns vídeos anteriores aí pra vocês, ensinando como pegar os vídeos, como pegar as fotos, como fazer as divulgações. Nesse momento aí que você vai fazer essas divulgações, você não vai direcionar pro Brasil. E sim, você vai direcionar aqui pra Europa, tá? Se vocês conseguirem falar em outros idiomas, ok. Se não, você divulga aqui pra Portugal, que aqui fala-se também a língua portuguesa, tá bem? Uma dica pra vocês aí. Quando vocês forem divulgar aqui pra Portugal, por exemplo, você vai fazer o tráfego orgânico, que é aquele que não é tráfego pago, que não é aquele tráfego feito por anúncios, anúncios pagos. Quando você for fazer as divulgações, nas hashtags você vai colocar o quê? Vai colocar termos que se buscam aqui em Portugal, nomes de cidades aqui de Portugal. Pesquisem, gente. Pesquisa no Google e coloca as cidades. E na localização, né, que dá pra você colocar apenas uma localização, você vai colocar também algumas cidades aqui de Portugal, tá? Pode colocar Lisboa, Cascais, Porto. Pesquisem, pesquisem no Google quais os nomes das cidades, o nome das freguesias aqui de Portugal também. E aí vocês fazem as divulgações diretamente pra cá, tá? E quando for receber, vocês vão receber através da plataforma do PayPal, tá, gente? Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês aí na tela do computador como que faz pra criar essa conta do PayPal aí. Outra dúvida do pessoal, Ana, mas como que eu sei que eu fui aprovada? Como que eu faço esse resgate do dinheiro? Bom, gente, quando você faz o seu cadastro lá pra ser afiliado da Temo, você tem que colocar, indicar algumas das suas redes sociais. Pra ser aceita, eu fiquei um período deles, se eu não me engano foram 12 dias que o meu perfil ficou em análise. Se eu tivesse algo que desabonasse, algo que eu colocasse algum nome que não posso colocar, usasse o nome Temo pra divulgar alguma coisa lá, eles iam me banir, tá? Porque eu já contei pra vocês em outro vídeo que eu já tive uma conta, né, um perfil do Instagram banido porque eu coloquei as hashtags lá que não podia. Então, eles vão ficar de olho e se você fizer tudo ok, tudo bonitinho, do jeito que eu explico no outro vídeo lá, como divulgar os produtos da Temo. Aí sim, eles vão aprovar a sua conta, você vai estar apto a vender, a divulgar qualquer tipo de produto deles, tá? Através do site da Temo e assim ganhar comissões. Como você fica sabendo que foi aprovado? No próprio site, gente, da Temo, do afiliado lá, do lado direito tem um campinho lá, um quadradinho lá que você vai receber suas mensagens particulares ali. Vai dizer que tá em andamento, tá em análise e na hora que for aprovado, vai dizer que a sua rede social já está aprovada pra fazer as divulgações, tá? Daí é só começar fazendo as divulgações pra receber. Antes de mostrar na tela do meu computador como que vocês fazem o cadastro no Paypal, um dia meu esposo foi no mecânico e aí ele tava esperando o carro ficar pronto lá e enquanto isso o mecânico tava conversando com ele lá e ele falou assim, olha, esse relógio aqui, ó, eu paguei 3 euros. Daí meu marido falou, nossa, que barato e é bonito, né? Daí ele falou assim, ó, essa camiseta aqui, ó, foi 2 euros. Meu marido falou, nossa, que legal, que baratinho, né? Daí ele falou, mas você comprou onde? Ele falou assim, ah, eu comprei no site da Timo. E aí meu marido, assim, site do quê? Daí ele falou, Timo, abre aí na sua Play Store que eu vou te mostrar qual é, né, o aplicativo. Aí meu marido viu lá, a gente fala Temo e eles falam pro Timo aqui. Aí meu marido entrou no aplicativo, se cadastrou lá, daí chegou em casa, ele falou, Ana, olha só que legal que eu achei aqui, quantas coisas legais, brinquedos, roupas, tem muita coisa muito barata aqui, dá uma olhadinha. Daí eu baixei no meu também e aí, né, gente, eu vi lá que dava pra gente fazer a nossa compra, ele falou, compra, vamos pedir alguma coisinha só pra ver se chega mesmo, né? E aí sim, fizemos um pedido no meu nome, fizemos um pedido no nome dele e até, gente, eu gravei um vídeo também mostrando os produtos quando chegaram aqui. Nós tivemos também um produto gratuito que chegou pra nós, tá até aqui, ó, ela tava carregando e ela tá até com o cabinho aqui. A gente ganhou essa caixinha de som aqui também, ela parece aquela JBL, sabe, gente? Mas é essa caixinha aqui, ó, da Zelote, tá vendo? A gente ganhou essa aqui na compra que a gente fez lá, né? Então, dá uma espiadinha no meu vídeo lá também pra vocês verem como que é e o que que a gente comprou, o que que deu certo pra nós aí e depois disso, aí eu fiquei interessada, né? Falei, será que essa plataforma tem programa de afiliados também, né? Porque eu trabalho no marketing digital com isso já, né, gente? Então, facilitaria pra mim, é mais uma coisa que eu posso divulgar e tá ganhando comissões, né? E aí sim, aí eu pesquisei lá, não tenho programa de afiliados, tanto é que eu já gravei um vídeo pra vocês aqui mostrando, ensinando passo a passo como que se faz isso, né, pra ganhar dinheiro. Eu vou deixar até esse vídeo pra vocês, aliás, os vídeos que eu tô falando aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui pra vocês. Na hora que terminar esse vídeo vocês entram lá, clicam, dá uma assistidinha também pra ver como que é. E agora sim, pessoal, vamos na tela do meu computador e vou mostrar pra vocês aqui como fazer o cadastro na plataforma do Paypal. Vamos lá. No vídeo de hoje você vai aprender como abrir uma conta no Paypal gratuita pra receber pagamentos. Você pode transferir para um amigo também, fazer compras online, fazer compra de Robux, ou até mesmo pagar anúncios no Facebook Ads ou Instagram também. Se você utilizar o link que está na descrição desse vídeo, você pode gastar 6 euros e ganhar 10 euros. Essa promoção é válida apenas até o dia 31 de dezembro de 2024. Agora vamos lá para o passo a passo, pessoal. Nesse mesmo link que está na descrição você vai clicar lá, vai ter a opção, pessoal, pra você colocar entrar ou criar conta, tá? Você vai clicar em criar conta porque é a primeira vez que você está baixando esse programa a essa plataforma aqui. Para mim é se você é uma pessoa física e para o meu negócio se você é uma pessoa jurídica. aqui nesse primeiro momento você vai ter que colocar o seu celular que funcione, tá? Seja do Brasil ou seja de Portugal ou de qualquer outro lugar. Coloca certinho porque você vai receber um SMS para reenviar esse código aí, gente. Onde está escrito reenviar código chega na mesma hora para você. Se você não receber esse SMS você pode pedir, né? Tem um campo lá que você pede para eles ligarem para você. Nessa parte de configurar o seu perfil você vai colocar o seu endereço de e-mail que você use também porque esse endereço de e-mail vai ser aquele que você vai conseguir fazer as suas transações. Nome o sobrenome o nome da sua mãe o sobrenome da sua mãe a sua data de nascimento o CPF e uma senha, tá gente? Criando tudo isso certinho você vai clicar em avançar. Não esqueça que você tem que guardar no lugar seguro esse seu e-mail que ele que vai ser o responsável aí por todas as suas transações tanto de pagamento quanto de recebimento de valores, tá? Essas transações vocês podem fazer tanto no Brasil ou no exterior também em várias moedas. Nesse campo aqui vocês vão colocar aqui ó profissão eu vou colocar gente como criador de conteúdo mesmo tá? Aqui é o que eu faço rendimento mensal de 5 a 10 mil reais endereço vocês vão completar certinho ali se quiser pode clicar em receber as novidades embaixo é obrigatório confirmar que você leu e concorda com o contrato de usuário clica no azulzinho segue pra frente e aqui você escolhe gente comprar online ou receber pagamentos eu vou colocar receber pagamentos tá? Depois você tem como fazer compras online também sem problema nenhum mas pra ativar a conta nesse primeiro momento você coloca isso naquele e-mail que você cadastrou você vai entrar no seu e-mail normal e vai ter que confirmar o recebimento do e-mail tá? Você vai clicar nesse botão azul confirma esse e-mail e aí sim informe sua senha pra confirmar no seu e-mail coloca a senha aqui que você criou certinho e aí gente você vai adicionar o meio de pagamento pode ser agora ou posteriormente tá? eu vou adicionar uma conta bancária mesmo é legal que esteja no seu nome tá? Assim como no Paypal no seu nome também aqui o nome do banco o número certinho coloca todos os dados do seu banco ali da conta bancária e concordar e adicionar aqui em Portugal gente eu consegui colocar a conta do meu esposo e entrou normalmente tá? Não sei se no Brasil difere alguma coisa nesse quesito aí aqui como confirmar a sua conta bancária agora sim pessoal o Paypal ele vai mandar pra vocês dois valores vai depositar dois valores bem pequenininhos centavos mesmo e quando você receber esses valores tá? que vem entre três e cinco dias vocês vão ter que colocar esses valores que vocês receberam certinho com vírgula tudo os centavos direitinho pra confirmar que realmente essa conta é sua e daí depois esse dinheiro né? entre dois dois dias até mais ou menos eles vão pegar de volta esse dinheiro deles aí porque foi só mesmo uma confirmação se essa conta bancária é sua ou não tá bem? pra fazer essa confirmação vocês vão no painel inicial e vão clicar aqui em carteira e agora sim aqui em status tá? confirmar banco feito isso vocês vão digitar os valores ali do depósito certinho são dois valores bem pequenininhos e aí sim clica em confirmar é muito simples gente fazer essa criação da conta aqui que você pode utilizar em muitos muitos lugares pra vários tipos de recebimentos pagamentos online também quando eu comecei quando eu criei a minha conta no paypal que eu coloquei seis euros eu recebi dez eu fiz essa utilização pra fazer tráfego pago né? pra pagar os anúncios no facebook ads no instagram também e depois desses dez euros que entrou de volta aí eu também usei pra continuar fazendo meu tráfego e assim eu fui subindo crescendo meu canal devagarinho gente alguns detalhes importantes tá? que eu preciso falar eu preciso frisar quando você se torna um afiliado da Temo você tem que divulgar o seu link de afiliado porém gente presta bem atenção tá? a pessoa vai baixar o aplicativo através do seu link e ela tem 24 horas pra fazer a primeira compra pra você ganhar a sua comissão se ela não fizer dentro desse período você não recebe mais comissões através dessa pessoa e se ela já tivesse o aplicativo baixado no celular dela você também não receberia as comissões das compras dessa pessoa ai Ana mas a minha vizinha vai desinstalar o aplicativo e vai reinstalar através do meu link eu ganho comissão? não gente não ganho comissão dessa maneira também tá? o sistema ele consegue identificar que você já tinha o programa instalado e ele não dá comissões quando é reinstalado pela segunda vez tá? então atenção a isso vai passar o seu link de afiliado pra alguém avisa fala olha fulano faz uma compra qualquer em 24 horas pelo menos pra que eu possa ganhar minha comissão porque vocês vão ganhar comissões apenas para os clientes novos que baixarem pela primeira vez tá bom? Ana mas quando que eu posso fazer o resgate do meu dinheiro? gente olha eu consigo resgatar quando eu conseguir completar 20 euros lá que é o mínimo pra eu poder fazer o resgate no Paypal bom gente agora sim eu vou fazer o meu resgate das comissões que eu fiz na semana passada vamos lá olha 4609 levantamento eu clico aqui ganhos disponíveis disponível esse valor aqui método de levantamento através do Paypal ele tem um i de informação aqui gente olha atualmente só é suportado o Paypal serão adicionados outros métodos mais tarde agora aqui ó vincular conta Paypal vamos lá vincular aqui agora eu vou colocar o número do meu telemóvel aqui por isso que vocês tem que colocar certinho o número do celular de vocês aí tá gente olha lá agora vamos lá enviar é necessária a verificação agora eles vão mandar pra mim aqui no meu celular uma mensagem de texto pra confirmar se realmente esse número é meu aí ok pode mandar eles vão mandar agora o código gente olha lá adicionado com êxito adicionou o telemóvel a sua conta ok agora eu vou iniciar a sessão com o meu Paypal aqui iniciar sessão ligar a sua conta Paypal ao aceitar e ligar verificação verificação de segurança mais um número validação bem sucedida ganhos disponíveis o valor é esse e o levantamento aqui pedido de levantamento submetido esse valor aqui está a processar normalmente concluído em 48 horas ok agora a gente vai esperar né gente pra entrar na conta aqui certinho e agora ganhos disponíveis eu tenho 0 mas em espera eu tenho 500 509 e 21 aqui olha tá vendo pra próxima vez bom pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui explicativo pra vocês aí bem detalhadinho com essa super dica aí pra vocês divulgarem pros países aqui da Europa e receberem em euro também olha só que legal hein gente é só estudar essas divulgações pelo Instagram como fazer essas estratégias aí se quiserem também eu tenho um curso que eu fiz que eu estudo por ele até hoje né que sempre tem atualizações e tem todas as estratégias de vendas pro Instagram pro YouTube email marketing Facebook tem como criar sites também pra você vender os seus produtos online então gente caso você queira também esse curso aí do Alex eu vou deixar ele na descrição do vídeo também dá uma espiadinha no curso lá dá pra você comprar à vista ou parcelado até em 12 vezes também que dá menos de 30 reais aí por mês tá bom dá uma espiadinha no link então e se você gostou desse vídeo já deixa seu like se inscreve aqui no canal também porque aqui eu trago muitas informações aí sobre ganhar dinheiro trabalhando no digital tá bom muito obrigada por assistir até aqui e claro eu te espero no próximo vídeo aqui do canal tchau 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 tchau